Já imaginou um cara azarado? E um cara azarado vestido de gato? Esse é o lindo. Ele queria mudar de vida. Eu quero me livrar desse gato horrível, das crianças e das humilhações. Se eu te disser que sou o cara mais azarado do planeta Terra, você acredita? Por que acreditaria? Mas procurou o cara errado. Eu me transformei num monstro! E o que estava ruim... Socorro! Viva! Ele roubou a bosta daquela véia! Ficou ainda pior. O que mais me falta acontecer? Ai! Não! Pati! Ai, menina! Não é uma boa hora pra arrumar um animal de atimação. Fim setembro. Shhh! Que ótimo! Nós vamos fugir nesse carro super discreto. Gostou? A aventura e diversão? Nãaa!!! Tem sete vidas! Eu tenho a força! Ai, que vergonha. Peguem eles! Eles não podem fugir atrás deles! Da Fox Filme e Start Anime Hey você, vamos ao alto e solte a criança Paola Oliveira Vitor, 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 ai o voce é incrível E Celton Melo É, não sei Lino, uma aventura de sete vidas 7 de setembro nos cinemas em 3D e 2D